E Porto Alegre está de aniversário nesta terça-feira e para comemorar os 247 anos da nossa capital, a Prefeitura preparou a Semana das Águas, que teve início no último sábado, na Orla do Gasômetro. Na programação estão incluídas diversas atividades marítimas gratuitas para os porto-alegrenses. O programa Mexa-te, Movimenta Porto Alegre, tem parceria da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros e está na segunda edição. O projeto abre a primeira semana de esportes do aniversário de Porto Alegre. Quem passar pela Orla Moaciris Clear, próximo às quadras esportivas, poderá participar de workshop de mergulho, demonstração de barco à vela, passeio de canoa havaiana, aula de caiaque e passeios de barco. Tudo isso sem custo nenhum. Entre as atividades também está a visitação a este navio da Marinha Brasileira, que tem mais de 63 metros de comprimento. Quem vier até aqui, no Cais Mauá, poderá conferir de perto o trabalho dos marinheiros. Mexa-te é um programa novo, nosso programa de governo, do qual a gente insere modalidades aquáticas dentro do cardápio esportivo de Porto Alegre, demonstrando vela, caiaque, remo, que as pessoas que não conheciam essas modalidades agora podem desfrutar e se aproximar do rio das modalidades. O vice-prefeito da capital afirmou no evento que o trecho 3 da Orla deve começar a ser feito em breve. A faixa, que vai da Avenida Ipiranga até o estádio Beira Rio, deve ter 27 quadras de esportes e uma das maiores pistas de skate da América Latina. O trecho 1 da Orla é realmente um exemplo de sucesso em Porto Alegre. A gente tem aqui uma área revitalizada, uma área com iluminação pública, com segurança. O что é muito importante? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.